Salve Stalkers! Vocês sabiam que a empresa JustC Games Old está deixando mensagens escondidas para o que pode ser uma pista para a data de lançamento do jogo? Então hoje vamos falar das duas mensagens que já foram decifradas. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal Let's Talk Brasil! Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! A primeira parte da mensagem escondida encontra-se na antiga imagem que tinha no site, antes de ser atualizado. Na imagem tinha o nome Stalker em siglas, e uma numeração que aparenta ser uma data, 2021, que também estava em siglas. Muitos Stalkers tentaram desvendar e quando conseguiram, chegaram a um número, 35. Depois de mostrarem esse número à empresa, eles confirmaram que era o número 35. Eles postaram no perfil oficial da empresa JustC Games Old na VK. Tinha a seguinte legenda. O que está escondida em 2021? A primeira parte do código é resolvido. Esse número é 35. Talvez isso seja útil para você no futuro. Ou seja, a primeira parte decifrada foi o número 35. Agora vamos para a segunda mensagem secreta. No dia 30 de março de 2019, foi publicado em um site que dizia que fãs de Stalker descobriram uma mensagem criptografada no site do jogo. Antes, o site era assim. Agora ele está assim. Bem, no site oficial Stalker 2, apareceu um pôster de estreia do jogo com uma música de fundo. Essa imagem e música que vocês escutam agora. E aí E aí E aí Amém. Quando os jogadores tomaram conhecimento de que os desenvolvedores deixaram uma mensagem secreta para os fãs, não demorou muito para que os stalkers tentassem achar essa segunda parte do código. No áudio do site, percebemos que tem uma espécie de mensagem em código morso. A partir de 21 segundos, você pode ouvir claramente a mensagem criptografada em código morso. Os jogadores responsáveis por tentar decifrar o texto conseguiram isso. Abre aspas. Eu não sei se alguém me ouve, mas isso não importa. Eu me acostumei com a solidão. A zona fazia sentido para tudo. Eu tenho que esperar. Fecha aspas. Bom, isso foi encontrado no áudio, mas ainda tem algo na imagem e nos códigos do site em si. Esperamos que os stalkers consigam decifrar mais esses códigos. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like e compartilhe com aqueles seus amigos stalkers. E vamos esperar pelo próximo vídeo, que vai ser maravilhoso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.